Fala rapaziada, beleza? Vocês estão bom? Rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Seguinte galera, como vocês viram no título aí Nesse vídeo aqui vocês vão ver a troca da suspensão dianteira completa do Civic, tá bom? As peças que eu comprei Eu vou passar pra vocês os sites, os valores, tudo que eu comprei galera Seguinte, já chegou aqui pra mim galera, os amortecedores dianteiros Por que os amortecedores chegaram primeiro? Por que galera? Eu comprei os amortecedores em um site, que no caso é All Parts, beleza? E o kit da suspensão eu comprei no site Try Aparts, beleza? Não é um site na verdade, é uma loja Eu chamei os caras no Instagram e acabei comprando o kit deles O kit do Civic pelo Instagram dos caras, beleza? Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição galera, os sites, beleza? Que eu comprei Então quem quiser comprar aí, é só acessar esses sites que eu deixei aí na descrição Que vocês vão no mesmo site que eu comprei, beleza? No caso, All Parts, todo mundo deve conhecer É um site totalmente confiável A peça chegou aqui pra mim em dois dias úteis, beleza? Rapidinho a entrega dos caras e show de bola Os kits galera, tá demorando um pouquinho pra chegar Deve ser outra transportadora Então, tá meio enrolado Já faz quatro dias que eu tô aguardando já E até agora nada Assim que os kits chegar galera, vou mostrar pra vocês também, tá bom? No caso do kit, é a coifa, o batente, o rolamento da suspensão E o coxim da suspensão, beleza? São essas quatro peças que compõem o kit Os amortecedores já estão aqui galera Vou mostrar pra vocês a notinha já Depois eu mostro pra vocês a peça, beleza? Bom, vamos lá rapaziada As duas caixas estão abertas aqui já, beleza? Aqui como vocês podem ver, ó Kayaba, KYB Amortecedorzinho top de linha pro Civic galera Essa marca aqui é uma marca japonesa Muito top Eu não sei se é a original Acredito que não Não é a genuína do Civic Que sai na linha de produção galera Mas é uma marca top aí pra quando for repor, tá bom? Aqui ó A etiqueta que tem no amortecedor Aqui rapaziada Temos o código Da peça Tá bom? Certinho A marca aqui de novo Kayaba Perfeito galera E aqui temos os amortecedores Dentro da caixa galera Vem um manualzinho Beleza? Dando um mini tutorial aí Pra como fazer a instalação Aqui também dentro da caixa Vem o certificado de garantia Caso tenha algum problema Eu tenho que guardar esse papel aqui Beleza? Eu tenho Eu acho que um ano de garantia Contra problemas aí De fabricação Beleza? Então a garantia dos caras aí Eu acho uma garantia boa aí Pra um ano Beleza? Aí aqui na peça A gente tem algumas Alguns avisos aqui, né? Feito no Japão Made in Japan Como vocês podem ver aí E algumas escritas Eu não vou ficar pegando muito E manuseando galera Porque o amortecedor Ele tem um óleo dentro dele Então não é recomendável Ficar mexendo Balançando nele, tá bom? E galera Como eu não vou fazer A manutenção A troca agora Logo de imediato Pra manter o amortecedor aqui Conservado Fora de uso do carro Eu tenho que deixar essa caixa aqui Fechada E em pé galera A haste dele aqui Tem que ficar pra cima Ele tem que ficar como se fosse Na posição de montagem Porque se eu deixá-la deitada assim Pode dar problema no óleo ali Pode dar algum probleminha Tá bom? Então o modo de conservar Sem estar no carro É as duas caixas A haste aqui pra cima Na posição de montagem no carro Pra não ter dor de cabeça Tá bom? Então eu só deitei aqui Só pra mostrar pra vocês Fazer o vídeo Mas assim que eu terminar o vídeo aqui Eu vou fechar a caixa Deixar lacradinha E deixar ela na posição Correta ali Beleza? Aqui dentro também vem Essa porquinha aqui galera Que é pra tacar na haste lá em cima Se eu não me engano Eu acredito que seja Vou deixar ela guardada aqui Pro mecânico ver depois E galera O que mais interessa aqui pra vocês É os valores, né? Então aqui ó Descrição do produto Par de amortecedor dianteiro Honda 2006 a 2012 E o valor total aqui rapaziada 552 reais, beleza? Então foi esse o valor que eu paguei O peso bruto aqui ó Foi 8 quilos, tá bom? Os dois amortecedores aqui Pesam 8 quilos E o frete galera Eu achei que ia ficar muito caro Mas na verdade eu paguei barato Eu paguei 8,90 no frete Tá bom? Então foi bem barato A transportadora Vou mostrar pra vocês aqui ó Foi essa O elo aqui ó Olha o valor do frete aqui Eu falei errado pra vocês Foi 9,90 na verdade Essa empresa aqui que entregou E Dois dias úteis galera Como eu falei pra vocês Chegou muito rápido aqui em casa Galera Como eu falei pra vocês agora Então é só esperar o kit chegar Assim que o kit chegar aqui em casa Eu vou tá levando no mecânico já E já vou fazer a troca completa Beleza rapaze? Só aguardar E assim que chegar Eu mostro pra vocês o kit Mostro pra vocês os valores Que eu paguei no kit E mostro pra vocês já Eu levando ele no mecânico E fazendo a troca Beleza rapaze? Então é isso galera Daqui a pouco eu volto com vocês Falou rapaze? É nóis No dia seguinte Fala rapaziada Voltando aqui com vocês Outro dia hoje Beleza? Seguinte galera Acabou de chegar aqui pra mim Os kits Que eu falei para vocês Que eu tava aguardando aí Já vou mostrar pra vocês galera Antes de mais nada Anota aqui Tá bom? Então ó Aqui em cima Como eu falei pra vocês Onde eu comprei Essa loja aí galera Troia Parts Beleza? Eles tem o Instagram Vou deixar pra vocês aí Na descrição E rapaziada Aqui os produtos Kit Coxinha Enrolamento Coife Batente A marca aqui é Mobensane Então tá o código aqui Rapaziada MB Aí o final D Ali é o lado direito E o final E O lado esquerdo Beleza? O valor galera Com desconto Tem um descontinho aqui Que tava no Instagram Dos caras lá Foi 285 O par Beleza? 285,90 Que deu um total aí galera De 570 reais Beleza? Mais o frete galera O frete está aqui ó 46 reais Beleza? Aí o valor total Foi 617 galera Foi esse valor aqui ó Então todo esse kit aqui ó Composto de Batente Coifa Rolamento E coxim galera Me custou 617 reais Tá bom? Nessa loja Troia Parts Agora galera Eu vou tá mostrando pra vocês aqui A única coisa aqui galera Que é genuína Que se você for comprar na Honda Eles vão te vender a mesma peça É esse rolamento da suspensão aqui galera Que a marca É SKF ó Essa marca aqui ó Olha lá SKF Tá bom? Se você for comprar na concessionária Um rolamento desse daqui Se eu não me engano Ele custa 600 reais Só um lado rapaziada É o valor do kit completo aqui Tá bom? Mas lembrando Só essa peça aqui É genuína É a mesma que a Honda Fornece Aí galera Temos aqui O coxim Beleza? Da marca Mobensane Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Marca Mobensane Rapaziada É uma marca aí Que muita gente Coloca em si Que não tem dor de cabeça A durabilidade aí é boa Então eu vou estar sendo O cobaia de vocês aí galera Quem tá com medo de comprar É Eu vou estar instalando E vou usar Se algum dia der problema Eu falo pra vocês Beleza? Mas vou instalar ela E vamos ver aí No que vai dar Beleza rapaz? Aqui está O mesmo kit Eu abri só esse lado aqui Mas ó Aqui é ele lacradinho galera Deixa eu mostrar pra vocês O código aqui Ó Kit MB É o mesmo código Que tá ali rapaziada New Civic Beleza? Lado esquerdo Tá vendo? Final E Lado esquerdo Aqui então é A coifa E o batente Lacradinho E aqui dentro Os dois ali O rolamento E o coxinho Lacradinho Beleza? Eu abri só esse daqui Só pra mostrar pra vocês Galera Deixa eu mostrar pra vocês O que importa Rapaziada Eu vejo muita gente Comentando Falando que É Kit Pro Civic Tem que ser só O original Porque senão dá dor de cabeça Dá problema Fura Acaba zoando Com mais frequência A durabilidade é menor Mas o que importa Nesses kits aqui galera Que eu vejo em muitos sites Na verdade em muitos vídeos No Youtube O que importa É essa coifa aqui O trabalho dela É proteger A haste Do amortecedor Beleza? Então ó Se você colocar ela aqui E ela Ó Ela tem Tá vendo aqui no amortecedor Tem uns dentes Tá vendo? Eu só não vou forçar aqui Pra ela não travar aqui Beleza? Só vou soltar ela aqui em cima Mas ó Se ela proteger A haste galera É o que importa Tá bom? É o que importa Em um kit Paralelo Tem uns galera Que não chega a proteger A haste inteira Ela fica Fica assim Mais ou menos Ela é menor Tá vendo? Dessa daqui ó Do tamanho certinho Da haste Então a Mobensane Acho que deve ter Pensado Calculado certinho E fizeram uma peça aí Paralela Ok galera Beleza? Aí a questão de durabilidade Essas coisas a gente vai ver Isso daqui galera É o batente Se eu não me engano Ele fica aqui Nessa posição Tá pegando eu? E ele limita O curso Da haste Do amortecedor Eu não sei Como que ele fica Se é assim Se é nessa posição aqui Ou se é nessa Beleza? Eu não sei Realmente Mas ele veio aqui ó Peça de boa qualidade Aparentemente Vamos ver instalada né Se vai Vai surgir efeito Vai ser zero Beleza? Como eu falei pra vocês Estou servindo de cobaia aí Se eu tiver alguma dor de cabeça Eu vou postar aqui Vou falar pra vocês Que eu estou com problema E vou mostrar pra vocês Beleza? Então rapaziada O próximo passo agora É levar no mecânico Fazer a troca galera Eu vou levar numa oficina Especializada Em suspensão Então os caras Praticamente só mexem com isso Então com certeza O cara vai saber O que está fazendo Aqui galera Nesse coxinho Tem uma setinha aqui Está vendo? Um triângulo Bem aqui em cima Esse daqui ó E essa flechinha Ela indica O lado correto Na hora da instalação Se eu não me engano Essa flechinha Ela tem que ficar Pra frente Voltada pra frente Do carro Galera Então Como eu falei Vou estar levando Numa mecânica Especializada Aí os caras Devem entender Do assunto Galera Então é isso As peças estão aqui Agora só agendar Lá com o mecânico Vou estar fazendo isso Na segunda Então é isso Rapaziada Daqui a pouco Eu volto com vocês Levando o carro Na oficina Beleza? Falou rapaz É nóis Rapaziada Voltando aqui com vocês Seguinte galera Como eu vou deixar O carro no mecânico E não vou conseguir acompanhar Porque eu vou deixar Lá nele E vou ir trabalhar Galera Eu não vou conseguir Filmar nada Lá na mecânica Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês A instalação Beleza? Mas o intuito Desse vídeo aqui Então vai ser Só mostrar pra vocês As peças que eu comprei Como vocês viram Os amortecedores Kayaba O kit Mobensane Tá bom? Coifa aqui também E batente Mobensane Beleza? Então galera Eu vou finalizando o vídeo Por aqui também Pra não ficar uma coisa Tão maçante pra vocês Um vídeo tão longo Eu vou finalizar Finalizar ele por aqui Beleza rapaz? Galera O valor que o meu mecânico Cobrou pra fazer a instalação Desse kit aqui Completo Vai ser 210 galera Mais o alinhamento Que eu vou pagar 40 reais Tá bom? Então eu vou gastar 250 pra fazer a instalação E o alinhamento Do carro Beleza? Mais os valores aí Que eu gastei Com as peças Eu vou deixar o valor total Pra vocês Aqui Beleza rapaz? Então é isso rapaziada Muito obrigado Por acompanhar o vídeo Até aqui Quem não for inscrito Se inscreve no canal Deixa um like aí Que me ajuda muito Esse canal aqui rapaziada Pra quem é novo aí Eu mostro pra vocês Toda a manutenção Que eu tô fazendo No meu Civic aqui E todos os valores Que eu gasto Beleza? Então é isso rapaziada Muito obrigado Por acompanhar até aqui E até o próximo vídeo Rapaz É nóis rapaziada Falou É nóis rapaziada